Boa Família Santista, vamos às últimas notícias do Peixão, mas antes, se você é novo por aqui, por favor, já se inscreve no canal e deixa o like para ajudar o nosso canal a crescer, ok? O Santos tem o drible como um dos triunfos para alcançar os seus objetivos no Campeonato Brasileiro. Em 25 jogos até aqui, o Santos soma 170 dribles, uma média de 7 por jogo, e de acordo com os dados do Footstats, o Glorioso Peixão costuma ter sucesso em 81% das tentativas de dribles, número bastante elevado em comparação com o segundo colocado do ranking, que tem média de 68,8% de acerto. O Lucas Braga é o principal dribador do Santos neste quesito. O Ângelo também faz parte do Top 10 neste quesito, mais precisamente na sétima colocação. E você, torcedor do Peixão, imaginava que o nosso Peixão é o time que mais driba no Campeonato Brasileiro? E qual jogador você achava que era o mais dribador? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, ok? Esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram do vídeo, por favor, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para receber notícias e vídeos diariamente do nosso querido Peixão. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.